O enquadramento de serviços médicos e hospitalares pode interferir diretamente na tributação de IRPJ e CSLL. Vem comigo entender como isso funciona e se você está pagando o valor correto de tributos. A Econet explica, nesse vídeo, tudo o que você precisa saber sobre o assunto. No canal da Econet, você encontra uma fonte segura de informações para se manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação e sobre tudo o que está acontecendo no país sobre as áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Temos também os nossos canais de transmissão no WhatsApp e no Telegram, onde você recebe tudo em primeira mão. E no Instagram, estamos sempre postando os assuntos mais relevantes do segmento. Todos os links você encontra aqui na descrição do vídeo. Então, já siga a gente por lá também. Você sabia que classificar corretamente uma pessoa jurídica como prestadora de serviços médicos e hospitalares é crucial para determinar o valor de IRPJ e CSLL que as empresas enquadradas no lucro presumido ou lucro real deverão pagar? Exatamente por estarem nessa categoria de serviços de saúde, pode existir benefício na questão do pagamento de tributos. Olha só, a maior parte das sociedades que prestam serviços de saúde em geral estão submetidas à tributação do lucro presumido. Porém, muitas delas apuram incorretamente o IRPJ, utilizando como percentual de presunção 32% da receita bruta, quando na verdade poderiam apurar tal presunção com percentual de 8%. Pois é, uma diferença gritante nessa tributação, né? Isso acontece porque a legislação permite uma redução de presunção de 32% para 8% no IRPJ e de 32% para 12% na CSLL para essas atividades com determinadas condições. E muitos desses profissionais não sabem disso e acabam pagando mais tributos do que o necessário. Se você faz parte dessa categoria, precisa ficar atento. A diferença no percentual dos tributos é considerável. Estão inseridos nessa redução de tributação os serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, patologia clínica, imaginologia, radiologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica. Mas um ponto de atenção aqui, pessoal. Consultas médicas sem procedimentos não têm redução e seguem com a presunção de 32%. São muitos serviços, mas claro, tem critérios para que possa ser utilizada essa redução. Então, acompanha aqui comigo. É preciso se enquadrar nesses três critérios. Ser um dos serviços listados, ser uma sociedade empresária, cumprir as normas da Anvisa. Isso garante que o contribuinte realmente tenha direito às presunções reduzidas. Sobre ser uma sociedade empresária, é preciso observar que esse termo envolve as sociedades em nome coletivo, sociedades em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. E que as sociedades simples e os empresários individuais não estão envolvidos na regra porque não têm caráter empresarial. Agora, quanto às normas da Anvisa, é importante entender que a pessoa jurídica pode prestar serviços em ambiente próprio de terceiros desde que a estrutura do prestador esteja de acordo com as normas impostas pela Anvisa com alvará de funcionamento. Atenda ao item 3. Dimensionamento, quantificação e instalações prediais dos ambientes da parte 2. Programação físico-funcional dos estabelecimentos assistenciais de saúde da Resolução RDC nº 50, de 2002, ou a outro normativo editado pela Anvisa, segundo instruções desse órgão competente. É permitido prestar o serviço como home care, levando em conta que o parecer SEI nº 7.689, de 2021, prevê tal possibilidade, mesmo que a empresa utilize a estrutura de terceiro, desde que seja organizada sob a forma de sociedade empresária e obedeça as normas da Anvisa, possuindo alvará de funcionamento. Bom, é aqui que entra a contabilidade. É essencial contratar um profissional entendido do assunto para te guiar nesses momentos decisivos, para que você pague o mínimo possível de tributos e possa aproveitar os benefícios que você tem direito. Você sabia dessa redução de tributos? Conta aqui nos comentários se você já passou por essa situação de pagar mais tributos do que era previsto para a sua atividade. Tem algum assunto específico que você queira ver aqui no canal? Deixe sua sugestão. E claro, já se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!